Música De repente a lua de um lado e a lua estava do outro, a lua de um lado e ele em círculos. Estamos com o nosso conhecimento já do final, ainda com 15 minutos. nos curvamos as luzes apagaram e ainda foi orado um pai nosso em voz alta todo mundo já nos seus lugares e deu aquele silêncio assim mortal dentro da aeronave oito anos depois do acidente aqui está o boeing 737 pilotado pelo comandante césar garcês a estrutura do avião o chamado charuto permanece em plena floresta amazônica a mais de mil quilômetros de belém onde deveria ter chegado dia 3 de setembro de 89 o mesmo avião a mesma mata cenário de uma história de negligências mas também perícia sofrimento mas também esperança morte mas também sobrevivência deveria ser um voo de apenas 45 minutos um voo de rotina entre marabá sul do pará e belém ao norte mas o avião tomou a direção contrária 254 com 48 passageiros seis tripulantes acabou com um pouso forçado na floresta amazônica um pesadelo que deixou 12 mortos dezenas e sequelas quais são as condições da bruna hoje a bruna ficou com vários destes deve na marcha é movimentos dos pés a função do pé bruninha do que mais você sente falta porque eu quero fazer algum esporte eu não posso porque eu não tenho apoio suficiente para fazer esporte que você gostaria de fazer ginástica de solo oito anos depois o voo 254 permanece um mistério para desvendá-lo foram necessários três meses de investigação o ponto de partida foi a localização do principal personagem da mais intrigante história da aviação brasileira o comandante césar padula garcês nós o descobrimos nos estados unidos o sol convencemos a falar depois de várias semanas ele foi condenado a quatro anos de prisão e teve seu sobreviver caçado só não está preso porque seu advogado entrou com recurso na justiça no brasil encontramos o copiloto milson zil também condenado a quatro anos de prisão guardou um segredo durante todos esses anos isso eu quero que você se interrompe com seriedade aí essa pergunta eu quero procuramos ainda os sobreviventes do 254 todos com muitas revelações pediam para ser tiradas da lei me tira daqui me tira daqui a palavra a frase era só essa me tira daqui perdido no coração da floresta localizamos o que sobrou do avião do comandante garcês esta é a cabine do boing 737 onde o comandante césar garcês viveu as três horas mais longas de sua vida três horas que acabaram com sua carreira de piloto o que aquele vôo do dia 3 de setembro de 1989 mudou na vida do senhor é esse voo o último voo na aviação foi um realmente uma tragédia muito grande que eu convivo com ela esses anos todos e mudou a minha vida completamente o sol já se põe estamos no aeroporto de marabá no pará são seis horas e uma tarde de setembro a oito anos nesse mesmo cenário começava a história do voo 254 marabá belém um voo que até hoje não terminou no começo tudo parecia normal mas deu 45 minutos de voo e nada de belém 50 minutos uma hora começa a tensão a informação que nós tínhamos era essa de que era problema de comunicação e nós tínhamos que passar isso os passageiros que eles estavam começando a ficar nervoso né porque no início nós achamos que não realmente não não fosse nada tão sério né este é o aeroporto de belém que deveria ser o destino daquele voo 254 e esta é a torre de controle com a qual o comandante césar garcês se comunicou o piloto chegou a pedir autorização para fazer o pouso o operador do aeroporto autorizou era o que na época foi chamado de diálogo entre cegos pelo rádio o boeing 737 da varig estava a centenas de quilômetros e belém e o piloto não tinha a menor noção disso foi aí que ele fez a despedida ele se despediu dos passageiros disse que não havia mais solução que daqui a 15 minutos o motor direito pararia depois o motor esquerdo você tem um avião onde você não tem para onde correr e vai aguardar que dentro de 15 minutos você vai morrer pedimos a todos que não tenham a calma porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer foi difícil ter que informar que realmente nós íamos fazer um pouso na selva e a gente não esperava aquilo e e eu vivia a vida toda aviação para fazer aquilo e eu consegui se recordar as palavras usadas não exatamente não mas eu avisei que a gente esperava que a gente tivesse sorte no que ia fazer mas não tinha como evitar naquele momento nós íamos fazemos fazer um posto forçado e eu desejava que todos onde estivesse tivessem com com paz porque ia ser difícil qual foi a responsabilidade do senhor nessa tragédia? a responsabilidade do voo é do comandante do voo e essa responsabilidade eu até hoje assumo e mantenho o comandante assume a responsabilidade mas não assume a culpa momentos antes da decolagem aqui está a origem dessa tragédia na hora de selecionar o plano de voo o comandante e o copiloto marcam uma direção uma rota que os levaria muito longe de belém 0270 o último algarismo era decimal e deveria ser desprezado mas o piloto esqueceu ou não sabia desse detalhe comandante César Garcia o senhor tinha 15 anos de experiência e mais de 8 mil horas de voo correto? como é que um piloto com esse currículo acaba marcando no computador de bordo 270 graus ao invés de 27 graus que seria o correto para se sair de Marabá e se chegar com segurança a Belém? porque eu coloquei rumo de 270 graus porque eu tinha esse rumo no meu plano de voo esse plano tinha sido introduzido na companhia na época e era um plano que não tinha sido explicado para os pilotos ainda e era um plano que veio a ser retirado da companhia por determinações de todas as investigações e dos inquéritos e dos processos que se concluíram porque era um plano que não correspondia com a nossa realidade e permitia era um plano altamente perigoso para criar as dúvidas e mais investigando os documentos da época constatamos que o comandante Garcês tinha suas razões conseguimos uma cópia da circular distribuída pouco mais de dois meses antes do acidente ela não chamava atenção para o quarto algarismo o que só aconteceu em documentos distribuídos pela companhia nos dois dias seguintes ao acidente o senhor concorda que isso pode ter confundido realmente o piloto? a ausência dessa informação que só foi colocada na circular após o acidente? isso é sujeito a interpretações pessoais a partir do momento que você tem um treinamento onde todos entendam a mesma linguagem todos entendem, todos fazem aquele procedimento eu estaria entrando do lado subjetivo se eu dissesse que o piloto ou algum piloto poderia se enganar descobrimos também que não era a primeira vez que confusões desse tipo tinham acontecido naquela época mas se oito pilotos tinham cometido erros semelhantes, essa província já não deveria ter sido tomada? oito pilotos cometeram o mesmo erro, mas um resultou no que resultou Garcês também poderia ter prestado atenção ao mais elementar e antigo método de orientação as pessoas que tem experiência na navegação sabem se localizar através da posição do sol quando você está viajando do sul para o norte, qual seria a posição correta do sol à tarde? do sul para o norte? é, quando você viaja do sul para o norte o sol estaria à minha esquerda o sol estaria à esquerda onde é que estava o sol na pedida? o que acontece é o seguinte, Cabrinho eu não voava geograficamente porque nessa era de aviões a gente voa números um dos passageiros tentou avisar o comandante eu olhei para baixo e observei um rio com cachoeiras e aquele rio não era na região aí foi quando eu chamei a aeromoça comissária e perguntei para ela o que estava acontecendo porque o avião estava rodando sem direção e a região não era aquela com a experiência que eu tinha de voo, com os anos que eu tinha de aviação eu não podia aceitar que um passageiro ou entender que um passageiro vem me dizer alguma coisa e eu não sei o estado dessa pessoa, se ele bebeu ou se ele não bebeu ou se ele... o que que ele quer ou o que que ele não quer para esta passageira a distração do comandante Garcês tem outras explicações eles estavam bebendo e ouvindo o jogo do Brasil bebendo e vendo o jogo do Brasil naquele dia o Brasil se classificava para a Copa de 90 ao vencer o Chile vocês estavam ouvindo o jogo do Brasil pelo rádio mentira, mentira o que que foi aquilo? e vocês informaram os passageiros quanto que estava o jogo aquilo foi uma cortesia que o Garcês fez ele perguntou a rádio Marabá e a rádio Marabá informou para ele e ele passou para os passageiros é uma grandissíssima mentira isso o senhor bebeu alguma coisa de voo, por exemplo? não, talvez água tenha bebido mais álcool nada agora houve insinuações na época de que a tripulação da Varg, inclusive o senhor teria usado cocaína e que isso teria provocado essa distração essa informação procede? isso não procede de maneira alguma isso não tem absolutamente isso não existe e eu fui submetido a exames médicos após o acidente nada se constata nada houve prova de nada não existe isso é um absurdo e eu não conheço junto com a tripulação eu desconheço qualquer envolvimento de qualquer pessoa com qualquer tipo de droga o problema maior é que mesmo depois de ter descoberto que tinha usado um plano de voo errado Garcês não conseguiu se localizar insistiu que estava próximo a Belém depois dos momentos finais Garcês achou que estava perto de Carajás chegou até a pedir que as luzes do aeroporto dessa cidade fossem acesas mas na verdade o Boeing estava a mais de 500 quilômetros de Carajás nós tivemos a certeza da iminência de um pouso forçado não tinha mais esperança não tinha mais esperança de chegar eu pensava assim poxa a morte eu vou ver a morte a morte eu pensava assim na morte sabe é um trauma é um terror eu não desejo isso para ninguém a Varig divulgou hoje a relação dos mortos no acidente com o Boeing em Mato Grosso Henrique Antunes José Brasil Chico Fukuoka Katia Tavares Melazo Josep Melazo Cleonide Melo Marcos Mutran Antônio José Silva Antônio Nascimento Severina Leite e Ilma Lima Hoje o aeroporto de Belém possui um radar de aproximação um equipamento como esse teria revelado na época que o Boeing da Varig não estava naquela área o radar só foi instalado anos depois da tragédia do 254 esta é a imagem que o comandante César Garcês não conseguiu avistar na noite de 13 de setembro de 1989 o momento levou as equipes de resgate até o local da queda o ator ou acabou de parar a gente vai ter que descer agora vou poder falar mais que a gente vai se preparar aqui para as coisas ok a falta de seleção é para as coisas passadas o garimpeiro Afonso Saraiva é tímido e humilde mas não há dúvidas sem ele a tragédia teria sido maior depois do ponto forçado Afonso teve papel decisivo no salvamento de 42 pessoas nosso destino é o norte do Mato Grosso a imensa floresta amazônica aí está a região onde o comandante Garcês voltou sua aeronave há 8 anos do alto nem sinal do Boeing da Varig o jeito é descer vamos pousar na fazenda Crumaré onde Afonso e outros 3 sobreviventes conseguiram chegar no começo da tarde do dia 5 de setembro de 89 mais de 40 horas depois do ponto forçado do comandante Garcês aí está o mesmo homem que o grupo de Afonso encontrou há 8 anos o mesmo tinta você lembra quando esse rapaz chegou aqui? não, eu lembro que entrou o cheiro eu achei lá no estrotempo ele aí entrou o cheiro é louco? é para o cenário daquele morro lá lá, para lá daquele morro lá, naquele, para a riba daquele morro lá, para lá do fim da fita lá, certo agora nós vamos fazer a viagem de volta a viagem inversa a procura do comandante nos embrenhamos então selva dentro as picadas, as trilhas da massa que na época ajudaram a expedição liderada por Afonso já não existem mais 4 horas depois, encontramos o mesmo riacho que salvou tripulantes e passageiros isso foi a primeira água da qual nós tomamos nesse lugar? nesse mesmo Natal mas, nem final do Boeing o sol se põe na floresta passados 8 anos, a floresta mudou e encobriu parte da picada, a trilha que levava até o avião encontrar o Boeing, que foi pilotado pelo comandante Garcês, se transformou em uma tarefa muito penosa e o jeito é passar a noite aqui mesmo dois dias de caminhada na selva, até chegar aos destroços do avião, que jamais encontrou seu destino 8 anos depois, o Boeing do comandante Garcês repousa na floresta o lado interno é hoje moradia de cupins e de morcegos o Boeing da Varig, que desapareceu ontem entre Marabá e Belém, ainda não foi encontrado as buscas vão recomeçar pela manhã o avião finalmente estaciona o avião finalmente estaciona depois de seu mergulho na floresta a gigantesca máquina de 56 toneladas se acomoda nessa mesma posição onde permanece a 8 anos o quadro encontrado é devastador as oportunas que tinha nessa localidade se soltaram todas e se pegaram todas lá na frente em cima da gente então nesse caso era um lugar muito triste pessoas no meio da ferragem uma coisa muito triste foi assim que eu tentava mexer em menores movimentos eu quase desmaiava eu tirei meu pescoço vivendo no estado morto do meu lado roxo entendeu? era um desespero muito grande não querendo tirar as pessoas lá dentro não tinha como tirar se fosse tirar não machucava o outro que estava embaixo e... foi um desespero muito grande perdi minha esposa a casa filho Giuseppe e um filho Bruno agora eu tenho uma nova família e ela está... ela representa agora tudo aquilo que eu perdi ela conseguiu me trazer de volta aquilo tudo que eu perdi você acha que você vai conseguir superar isso? eu acredito que não você vai conseguir? quem sabe né? a pergunta que mais incomoda nessa história é a seguinte por que o avião não voltou para Marabá depois de ter voado por uma hora sem encontrar Belém? segundo a versão do co-piloto só existe uma resposta a arrogância do comandante o comandante César Garcês o voo estava previsto para 50 minutos correto quando deu esse tempo vocês pediram permissão para poucos correto baixaram de atitude viram Belém? viram o que? e o que aconteceu a partir desse instante dentro da velha cabine? a partir desse instante criou-se um clima muito intenso eu felicitei ao comandante Garcês que ele retornasse eu falei assim comandante vamos voltar? ele não por que você queria voltar? porque para mim é básico se o voo de A para B nos encontrou B volta para A que pelo menos A está ali cima dentro daquela cabine foi o tempo inteiro assim cabine eu falava com ele as coisas ele me cortava ali Zilli já não te mandei fazer isso Zilli já não te mandei fazer aquilo Zilli já não te mandei fazer isso ou seja ele me deixou ele não teve a humildade cabine de virar para mim e falar assim cara o que que tu acha? me dá a tua opinião cara eu fiquei chateado chateado triste quando eu comecei a guardar as cartas de decidas de Belém quando eu abro um procedimento de decida que chama-se arco de Belém a entrada desse arco é 027 quando eu peguei olhei e gelei na mesma hora me trefei aqui comandante a merda que você fez nessa hora cabineu ele levou o dedo na boca pessoal tipo fico calado para não ser gravado no Fire Recorder aí ele pegou a carta de rota e não porque nós estamos aqui que não sei o que lá estamos perto de Carajai e ele estava falando com um Varg que estava posado em Santarém também e não tinha dito para o Varg de Santarém o que que tinha acontecido a origem doce a origem da vida do mundo e que na realidade seria um pane de sistema de bússolas isso mas não teve ou seja, ele mentia mentia sabia que estava mentindo sabia que estava mentindo ele sabia que estava mentindo porque não teve pane nenhum mas não teve mas essa era a história que ele pretendia contar essa foi a história que ele contou né não, porque ela não tinha indicação de Belém a Bússola estava com outra pro a gente foi ficou adado entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum agora está indo para Marabá vai não tem mais Coruscina em qualquer lugar nenhum entendeu ele bateu no nome e falou assim desculpa Belém o erro foi meu junto com o outro lado da vida depois de uns dois meses de acidente eu fui pegar a minha carteira de identidade que estava na casa dele aí ele vira pra mim e fala assim tu te lembra se que tu pediu para eu voltar eu falei sim mesmo e até hoje comandante eu me pergunto porque que você não fez isso ele quer saber mesmo e se quer eu não voltei porque os dois estariam na rua o que você está querendo colocar é que com receio de ser demitido com receio a morte de 12 pessoas olha Gabriel com a pureza d'alma eu acredito sim eu acho que o comandante que o comandante tivesse sido o culpado por a estragem de ser demitido por causa da prepotência por causa da arrogância e por não ter sido unido né acho que se eu tivesse sido unido muitas pessoas teriam ter sido dedicada de se decidir teve uma culpa teve de ter confiado de ter depositado nas mãos dos mil comandantes a minha praça viva essa semana descobrimos um trecho das conversas da caixa preta que confirma a versão do piloto nele o comandante reconhece seu erro o que você mudou oito anos para contar com a verdade? veja bem Gabriel meu hoje eu não tenho mais compromisso com ninguém o único compromisso que eu tenho é para comigo eu acho que dessa forma eu vou conseguir resgatar a minha identidade como ser humano e também poder eu ver hoje aqui o fato a mim está sendo muito bom porque foi um desabafo sabe de toda essa esse rolo todo esse enredo e na realidade eu não estou me sentindo em uma aliviado porque eu botei para fora uma coisa que eu deveria ter feito há oito anos atrás o repórter roberto cabrini ele procurou nos Estados Unidos o comandante Cesar Garcês para comentar a entrevista do copiloto Nilson Zilli até o início da noite Garcês não foi encontrado e agora as últimas notícias do Fantástico comandante Cesar Marcos